Querida União de Jacarepaguá, receba esse fruto de nossa inspiração, dedicado a você, com todo carinho e respeito. Valeu, Dona Ivanísia! Viva desse matoque! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A coroa seus heróis no vale dos cabeçais! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! É hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! O show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! A nossa comunidade é hora do show União de Jacarepaguá! É do quilombo, jacaré, baguá, a coroa, seus heróis, o vale dos cabeçais, o gato inteiro, nunca mais, a voz que vem da união. É do quilombo, jacaré, baguá, a coroa, seus heróis, o vale dos cabeçais, o gato inteiro, nunca mais, a voz que vem da união. É do quilombo, jacaré, baguá, a coroa, seus heróis, o vale dos cabeçais, o gato inteiro, nunca mais, a voz que vem da união. Figma nesse batuque!